Você vai entender um pouco a partir da sua arte e da sua cultura. A potência de um país... Carlos Augusto Calil. ...cultura e a capacidade dos seus artistas de se comunicar com a sociedade e com o mundo. Professor, editor e ensaísta. Fachada do Itaú Cultural. Quando surge o Itaú Cultural, a primeira pergunta é como uma organização como o Grupo Itaú... ...e do Ardo Saron. ...poderia ter uma política muito clara para o investimento na cultura brasileira. Diretor Itaú Cultural. A gente tem cinema, a gente tem exposições e tem toda a parte de preservação da memória também. É importantíssima. Se a memória some, a nossa história também some junto com ela. Marina Persson, cineasta. Eu acho fundamental esse lugar, essa parceria. Fabiana Cosa, cantora. Atento aos artistas, atento ao seu tempo. Lineker, cantora e compositora. Acho que da arte, da cultura, é a gente mostrar que tem coisas que realmente estão a nosso favor... ...para a gente conhecer um pouco de cada lugar, um pouco da gente. Omissão não se omita, emita. Então esses espaços onde as pessoas podem ir lá e se expressar... ...são muito importantes para a gente avançar no debate. Roberta Estrela Dalva, atriz MC, pesquisadora e slammer. ...a democracia cultural como um direito... ...Eduardo Saron. Você passa a ter cidadãos mais dignos e você passa a ter um país verdadeiramente mais desenvolvido. Rejane Cantoni. Arte e cultura são espaços do sonho. Artista e pesquisadora. Eu não tenho arte, eu não tenho cultura, eu não sonho. Na tela, o texto. São 30 anos de histórias que se multiplicam em infinitas histórias. Mais de 7 milhões de visitantes. 7 mil atividades realizadas. Entre shows, mostras de vídeo, peças teatrais, espetáculos de dança, palestras, seminários, cursos e exposições. 127 milhões de acessos únicos ao itaucultural.org.br Mais de 6 milhões de visualizações distribuídas em um acervo com mais de 5.200 vídeos. 200 mil registros na Enciclopédia Itaú Cultural. Mais de 972 mil produtos distribuídos gratuitamente. Mais de 67 prêmios, entre eles a PCA, a Bracine e a BCA. Auditório Ibirapuera. Mais de 1 milhão e 300 mil espectadores assistiram as 930 apresentações. Rumos Itaú Cultural. 52 mil inscrições. Mais de 1.300 propostas contempladas. Projetos selecionados alcançaram mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Ocupações. Mais de 30 edições realizadas com público de 670 mil pessoas. É uma das belezas de celebrar 30 anos do Itaú Cultural, que se atualiza, se renova e se aprimora a cada ano e com isso cada vez mais se consolida como uma das mais importantes instituições do país. Milu Vilela fala ao microfone ao lado de Eduardo Saron. Com a atriz Laura Cardoso, visita a exposição. Na tela, o texto. A criatividade, o pensamento crítico, a interação com diferentes percepções de mundo, são a energia que movimenta o Itaú Cultural. Nosso foco é possibilitar encontro de pessoas, estimular o diálogo e a criação colaborativa, na qual o sujeito seja a base para a transformação da sociedade. Milu Vilela, presidente Itaú Cultural. 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 Senhoras e senhores, bem-vindos ao Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinters, portas de antipânico, localizadas à direita e à esquerda do palco. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar e beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Boa apresentação. Este evento será registrado em áudio e vídeo para eventual utilização em produtos de mídia eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua permanência nesta sala autoriza o uso das imagens. Sua permanência nesta sala, bem-vindos ao Itaú Cultural. Boa tarde. A gente vai fazer aqui uma conversa a partir do lançamento pela N-1 Edições do livro do Achille Mbembe, chamado Necropolítica. E eu vou fazer uma pequena apresentação e passo a seguir a palavra aos nossos convidados. Vocês querem trocar? Ah, não. Tem que misturar tudo. Troca, troca, troca. Então, ano retrasado, eu fui assistir a uma peça do José Fernando de Azevedo, que está aqui no meio, na Vila Itororó. A peça chamava-se Cidade Vodú. E imigrantes haitianos faziam parte do elenco e o tema da peça era a Revolução Haitiana. Eu levei um choque e saí com mil perguntas, entre elas a seguinte. Como que essa primeira revolução de escravos nas Américas era tão pouco tematizada entre nós? Como que os negros haitianos conseguiram derrubar seus capatazes, vencer as tropas francesas, invocando por vezes o mesmo ideário da Revolução Francesa, que os franceses, supostamente defensores dessa mesma Revolução, traíam abertamente ao manter intacta a escravidão, apesar do lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E assim tentaram sufocar a Revolução que vinha dos escravos sob o seu domínio. O José Fernando me sugeriu, depois da peça, uma bibliografia sobre o assunto, que eu li avidamente. Ele também fez um relato emocionante sobre como surgiu a peça e o encontro com os haitianos. Apesar da cor de sua pele já denotar para eles um suspeito parentesco com a classe dominante no Haiti. Resolvemos fazer um livro com esse relato e ele está em preparação. E já não sei como, entendi que entre nós faltava traduzir um autor africano que, sem titubear, eu chamaria de um gigante do pensamento. Achille Mbembe, o mais agudo pensador do planeta hoje. Ele fala da África com uma profundidade abissal, fala da negritude com uma compreensão e complexidade e fineza únicas, fala da escravidão mostrando que o negro é o primeiro a ter seu corpo, primeiro que teve seu corpo transformado em mercadoria, sendo essa a condição para o surgimento do próprio capitalismo. Ele fala que as políticas genocidas tiveram sua origem na colonização e fala das políticas de morte hoje como poucos autores. Enfim, o horizonte que ele abarca é imenso e abre para nós uma perspectiva inesgotável, pois vira do avesso o nosso ocidente a partir de sua perspectiva que ele mesmo chama de afropolitana. Daí a absoluta urgência em publicá-lo. Primeiro este livro hoje, Necropolítica. Ao mesmo tempo, esse cordel chamado O Fardo da Raça, que conjuga duas entrevistas estupendas do Achille Mbembe. Em segundo lugar, o José Fernando lança hoje esse cordel fortíssimo chamado Eu, um crioulo. É sob o signo dessa urgência e aposta, então, que a gente vai fazer esse debate hoje, para os quais, além do José Fernando, dramaturgo, diretor e professor na EAD, convidamos Rosana Borges, aqui do meu lado, jornalista, ativista nas redes sociais, pós-doutora em Ciências da Comunicação, professora universitária, integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, autora de Esboços de um Tempo Presente, Mídia e Racismo, Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro. Recentemente, num ato em defesa do direito de Lula a se candidatar à presidência, na Casa Portugal, coube a ela fazer uma das intervenções mais belas e contundentes ao lado dele. E, por fim, também convidamos uma velha amiga e companheira de muitas lutas, Tatiana Roque. Ela é professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com muitos títulos e inserções internacionais e livros científicos publicados. Mas ela está aqui, sobretudo, por seu engajamento admirável há décadas em todo tipo de movimentos sociais, com uma visão abrangente sobre seu papel no contexto global hoje. Amiga de Tony Negri, entre muitos outros pensadores, nutre o campo da mobilização política com sua inteligência, lucidez e energia. E eu acabo de sabê-la no café que ela vai se candidatar à deputada pelo Rio de Janeiro. É um começo de uma nova carreira para ela, que merece muito o nosso apoio e atenção. Pronto, estamos apresentados e situados. Falta um pequeno detalhe. Nós havíamos planejado, hoje, lançar Necropolítica e Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, ambos. Não conseguimos, devido a dificuldades logísticas, ter pronto para hoje o segundo, isto é, a Crítica da Razão Negra. A editora se desculpa, mas em duas semanas teremos o lançamento do Crítica da Razão Negra na Feira Plana, na Cinemateca, no dia 24 de março, com um outro debate que será anunciado. Assim, apesar da divulgação dos dois lançamentos, hoje teremos agora disponível apenas Necropolítica e os Cordéis. Ocorre que o título da mesa, O Devir Negro do Mundo, foi extraído de Crítica da Razão Negra. Pouco importa. O leque temático será aberto, pois, de todo modo, não há como falar de negritude sem evocar a necropolítica e vice-versa. Sendo assim, eu vou passar, então, a palavra à Rosana Borges, em primeiro lugar, sem uma pergunta provocativa, porque ela já tem, carrega muitas provocações com ela mesma. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite. Tenho, primeiramente, proverbial, e o nosso primeiramente, reticências. E, segundamente, de agradecer o convite e a lembrança, Peter e a editora. É a segunda vez também que eu volto aqui ao MIT. Ano passado, a gente estava numa mesa discutindo crise de representação, emergência de novas subjetividades, que eu acho que, indiretamente, há conexões ocultas aí entre essas temáticas todas e o que o Bembi nos traz. Como você mesmo disse, quando eu fui convidada, eu li o Necropolítica, eu conhecia esse texto do Bembi em 2015, em inglês. Foi um texto que eu passei a usar muito nas discussões sobre o extermínio da juventude negra e depois eu li a crítica da razão negra. Então, a minha fala, na verdade, pelo próprio tema, começou a partir da crítica, o dever negro no mundo. E aí, depois que nós fomos avisados, eu fiz essa... tentei, pelo menos, fazer algumas ligações, algumas conexões com os dois livros. E o que eu acho que é mais importante para o nosso debate aqui, já que ele é um filósofo, o que o Bembi pode nos instruir, nos orientar, nesses tempos difíceis, em que a política, ela ganha na sua expressão mais violenta, a que ela concretiza o conceito do jurista, do Carl Schmitt, que a política, ela se distingue entre amigos e inimigos, entre a estética, entre o belo e o feio, a moral, entre o bom e o mal. Eu acho que se a gente pensar essa definição de política e pensar o que é o Brasil de hoje, o Bembi pode nos escurecer, se a gente inverter aqui, muitas questões para um Brasil em busca de bússolas, de pensamento, de novas formas de imaginação. E sem nenhum exagero, sem ser grande e eloquente, eu não tenho nenhuma dúvida que se algo de novo, o que vem desse solo, do pensamento, da reflexão, vem formado a partir da população negra e particularmente das mulheres negras. E esse vai ser o ponto de partida para a gente pensar os dois livros, e particularmente o Necropolítica, que está sendo lançado hoje. Eu acho que já é meio que arroz de festa até a biopolítica do Foucault, se tornou uma categoria-chave para a gente pensar na soberania, o dever, o poder do soberano sobre a vida e sobre a morte. Muita gente considera o livro do Bembi como se fosse uma contraposição à biopolítica do Foucault, que na verdade não é. O que ele questiona é o seguinte, será que a categoria biopolítica ela é mais precisa? Ela circunscreve, ela alcança de maneira miúda o que são os campos de morte hoje, o que são as topografias da crueldade, o que é essa reedição da política do inimigo e da inimizade? Então, acho que o termo é preciso, já que em tempos difíceis o Deleuze diz que a gente é obrigado a pensar mais do que isso, nós somos forçados a pensar, a gente está diante de um filósofo que força, não só ele se força a pensar, mas nos força também a pensar em busca de novos conceitos e de novas bússolas. Eu acho que a necropolítica ela se adequa, não só para a situação brasileira como para o mundo, para a gente tentar dimensionar com todas as nossas limitações, com as nossas dificuldades de pensar, avaliar o que é o presente, o que significa, por exemplo, o extermínio da juventude negra no Brasil, o que significam as chamadas guerras do nosso tempo, as guerras contemporâneas, o que significa essas linhas divisórias entre um nós e o outro, o que é a chamada alterofobia, no seu sentido, já que um dos traços que muita gente insiste em dizer, que é um dos nossos traços, o Brasil, que era um Brasil tão cordial, nosso país, que era um país em que todos, o brasileiro era super boa praça, de repente, se descobre que a gente também tem um lado odioso, violento, mas eu sempre costumo brincar que para a população negra esse lado nunca foi oculto. Existe um segmento deste país que sempre conheceu a perversão desse lado odioso. A imagem daquela mulher, daquela mãe, na década de 70, vejam, não é agora, anos 2000, quando o filho dela é exterminado, é executado pela polícia e ela tem a coragem, e isso ainda no regime militar, de ir denunciar na ouvidoria da polícia, ela grita, e aí, o que é que o batalhão da PM do Rio faz? Leva essa mulher e diz, a senhora vai ter que apontar quem foi então que matou o seu filho, e ela tem a coragem de passar o pelotão e dizer, foi esse, foi esse, foi esse, foi esse, foi esse. Eu não sei se vocês sabem a história dessa mulher, essa mulher sumiu, ou seja, quem mandou ela apontar foi também quem mandou ela matar. Então, a gente tem, se a gente pegar esses exemplos dessas mortes, dos 111 tiros, eu insisto muito um pouco para a gente pensar o que o Bimbe vai nos trazer, aquela, que para mim se tornou, eu conversando com o Gé, e aí a gente falando dessa história do parâmetro lá do Caminhão na França, eu falei isso na conversa com o Lula. Ora, como é possível, e aí eu faria uma pergunta que eu digo que é uma pergunta muito Foucaultiana, como foi possível o que é? Como é que a gente pode, a gente fala muito em estado de exceção, estado de sítio, que são termos que são apropriados, mas se a gente não também ser um pouco criterioso no que diz respeito que esses conceitos eles dizem, a gente também não consegue dimensionar esse fundamento racial no Brasil e no mundo que o Bimbe de certa forma vai nos colocar. Ora, aquela morte daqueles jovens eram três viventes, se não me engano, no carro e 111 tiros, eram três jovens negros. Quando aquele pai daqueles jovens, um dos pais, vai para a televisão com a voz muito embargada e aí ele dá uma entrevista e isso passa no Jornal Nacional, ele diz, a repórter faz uma pergunta, a primeira pergunta eu não me lembro muito bem, e ele diz o seguinte, não tem corpo, é um pai destroçado na frente da televisão, ele nem diz isso, ele primeiro diz, acabou, a vida na nossa família acabou, e a repórter faz uma segunda pergunta, ele devolve, ele diz assim, você imagina, alcança o que são 111 tiros em três jovens, em um carro, ele falou, não existe isso, e aí nesse momento a repórter cai a ficha dela, ela não consegue mais fazer a terceira pergunta, né, ora, essa imagem é uma imagem tão impactante, porque quando ele devolve, ele diz assim, está fora de qualquer parâmetro de, digamos, de humanidade, de civilidade, mas ainda assim não há, não houve, nem por parte da nossa imprensa, nenhum artigo que dissesse, como é possível o Estado brasileiro alvejar um carro de pessoas civis com 111 tiros e isso não darem nada, e o parâmetro paralelo que a gente sempre, que eu sempre utilizo a partir da conversa com o José de Oliveira, é que quando a gente lembra dos atentados, dos chamados atentados terroristas na Europa, por exemplo, o caminhão, né, em Paris, né, que foram em várias cidades, quando ele começa a atropelar pessoas, aquele caminhão está em Paris, né, em Paris, em Londres, e algumas outras cidades francesas, ele está sendo monitorado, e o que a gente tenta estabelecer é que nem aquele caminhão levou 111 tiros, era um caminhão poçante, grande, né, não era um carro de passeio, com terroristas atropelando pessoas, ou seja, não há, né, se a gente pensar em termos já, utilizando também de maneira muito banal esse conceito de humanidade, não há parâmetros no nosso tempo presente, na nossa contemporaneidade, que nos façam compreender essa situação toda que acontece no Brasil e nas outras frangias do mundo, se a gente não adotar a raça, o racismo, como nexo prioritário para a gente pensar como essas máquinas de morte, elas só são azeitadas porque esse negro, essa categoria negra, continua sendo o corpo matável no dizer do Bembe. E aí eu acho que são três aspectos, se a gente pensar o que ele vai dizer na crítica da razão negra para fazer um link com a necropolítica, ele vai dizer, olha, o negro ele passa enquanto categoria semântica e existencial, porque isso vai definir o que é o negro, por três momentos, aí ele vai dizer que tem um momento da escravidão transatlântica do século 15 ao século 19, que ele é um corpo, um homem, objeto, um homem, mercadoria, um homem, moeda. E aí a gente vai ter, ele vai dizer, olha, depois desse momento há uma insurreição que esse próprio negro, esse corpo, que já é no início do século 18, ele vai se insurgindo e pelos seus próprios traços negros consegue articular uma linguagem para si, reivindicando o estatuto de sujeitos completos do mundo vivo. E aí ele vai se referir aos chamados movimentos de abolicionistas, às insurreições negras. Esse que, como eu costumo brincar com a frase da peça do Shakespeare, que diz o seguinte para o dominado, já que me ensinaste a tua língua, eu tenho como te amaldiçoar. É esse negro que ao aprender a língua de quem o escravizou, de quem o dominor diz, eu vou te amaldiçoar dessa maldição, digamos assim, porque foi uma revolução em que eles tomaram para si o protagonismo na sua própria história. E o Haiti paga até hoje por essa, digamos, ousadia. Quando a gente pensa, e aí o membro vai dizer, olha, esse dever negro, que ele vai chamar de dever negro, ele vai dizer, mas temos uma terceira etapa da trajetória do negro, do negro como substantivo próprio, que ele vai escrever com N maiúsculo, que é essa etapa da globalização do mercado, da privatização do mundo, sob a égide do neoliberalismo, onde há uma ficção de um novo ser humano em que todas as situações, elas podem deter um valor no mercado. E aí ele vai dizer, olha, é esse corpo plástico, é esse corpo em que tudo deve ser convertido numa moeda de troca, mas paradoxalmente, é nesse deserto, é o que é esse neoliberalismo, que a gente pode dizer que é o capitalismo no seu estado bruto, quando a gente pensa a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que vai atingir as mulheres negras em cheio, as questões de gênero, as políticas de gênero, os direitos civis, sexuais e produtivos que atingem mulheres e em grande medida as mulheres negras, a gente vai ver o que se tem nesse governo golpista de plantão, é um flecha de fato com o capitalismo no seu estado bruto, sem férias, a gente brinca, se eles pudessem, revogariam até a Leaura, isso é uma frase que corre muito no Facebook, se esse governo pudesse, revogaria a Leaura, mas são frases que de certa forma elas guardam alguma correspondência com a realidade, e o Bimby vai dizer o seguinte, nesse terceiro estágio, esse estágio do mundo neoliberal, ele vai nos chamar atenção que o neoliberalismo ele é tão deséstico que todos os outros não negros passarão a experimentar uma condição universal da negritude, porque foi só esse corpo que na sociedade moderna foi escravizado, então ele vai dizer o que a gente tem hoje em termos de precarização do trabalho, a gente fala em uberização do trabalho, ele diz, olha, o que a gente tem hoje na verdade é uma extensão do que só o corpo negro experimentou no mundo moderno, os não negros vão carregar de certa forma signos da destituição, da humanidade subalternizada, da negação, da retirada quase o total de direitos, etc, etc. E aí quando a gente pensa a ideia de devir negro para eu fazer a conexão voltar para a necropolítica, ele vai dizer o seguinte, aí eu vou ler exatamente o que ele diz, o que ele está chamando de devir negro, que é essa ideia que é paradoxal, ao mesmo tempo que nós nos insurgimos no mundo, esse negro que foi espoliado, que foi traficado, que foi escravizado, ele vai dizer o seguinte, pela primeira vez na história humana, o nome negro deixou, deixa de ter unicamente para a condição atribuída aos gênios de origem africana durante os primeiros, o primeiro capitalismo, predações de toda espécie, desapossamento da autodeterminação e sobretudo das duas matrizes do possível, que são o futuro e o tempo. A este novo caráter descartável e solúvel, a sua institucionalização enquanto padrão de vida e a sua generalização ao mundo inteiro, chamamos o devir negro no mundo. E aí ele vai trabalhar com toda uma ideia de razão negra. Ora, em que a gente pode pensar isso com essa ideia que está na crítica da razão negra, de pensar uma razão negra, que são as imagens do saber, um modo, um paradigma da exploração com a necropolítica. Cortando agora, focando mais na ideia de necropolítica, e quando ele diz, ele provoca se de fato a biopolítica seria suficiente para a gente pensar nas máquinas de morte da contemporaneidade, o Bembe, ele faz uma, digamos, uma inversão na equação Foucaultiana, porque ele vai dizer que é preciso que a gente remonte esse quadro da topografia da crueldade a esse lugar que é geográfico, que é real, mas esse lugar simbólico que é negro, porque corpos matáveis, porque a ideia do Foucault, do deslocamento, porque foi a grande preocupação do Foucault, como é que cada momento da história as relações de poder funcionavam, e o Foucault vai pensar as mudanças das configurações de cada tempo, e o Bembe vai dizer para a gente pensar as mudanças das configurações de cada tempo, se a gente tomar como princípio a aventura da modernidade, é preciso que raça, racialização negro sejam componentes irrevogáveis para a gente pensar o desdobramento dessas máquinas da morte. Tanto que ele vai dizer, não que ele desconsidere, ele vai dialogar com o nazismo, ele vai dialogar com a ideia de estado de exceção, mas ele diz que é preciso que a gente pense em todas essas questões a partir da biologização da política, e biologização da política supõe raça, e raça para o mundo europeu, em grande medida, supôs o termo negro, não só, mas supôs em grande medida essa definição do que é ser negro. Ora, quando a gente pensa, todos os países que foram atravessados pela tragédia da chamada escravidão transatlântica, da chamada escravidão moderna, o que a ONU diz? Que a escravidão transatlântica, a escravidão moderna, por isso que o nosso recurso meio psicológico de dizer, olha, mas na África também tinha escravidão, a gente tem que dizer, olha, caro amigo branco, não vale dizer isso, porque o que a ONU vai dizer? Foi a pior tragédia de toda a humanidade, porque escravidão é uma experiência que acompanha o mundo, sabemos que o mundo foi riscado pela escravidão, dizer isso, a gente não está querendo dizer que existe escravidão melhor ou pior, o que se quer discutir é que a escravidão que tomou o corpo negro não foi nenhum corpo africano, porque em África existem pessoas não negras, como a gente sabe, tomou o corpo negro como esse corpo que pode se fazer tudo sem se pedir perdão, o que é escravidão na Líbia, com os negros subsaarianos, ninguém faz nada, ninguém diz nada, é o que o Membi diz, sobre esse corpo se pode espoliar, se pode escravizar, se pode matar sem que se faça nada, nem que se peça perdão. Então, a ideia da política da morte para o Membi associado com a questão racial nos leva e aí eu acho que é pensar um pouco o quadro do que é o Brasil, a tragédia, voltando à ideia da tragédia da escravidão, foi a pior tragédia da humanidade. Se a gente toma como crível o que a ONU disse, que foi a pior tragédia da humanidade, a gente tem alguns desafios nesse momento de, por exemplo, intervenção militar no Rio de Janeiro. A gente tem alguns desafios quando o medo no Brasil passa a ser a grande arma dos reacionários, porque muita gente diz, não, porque esses caras são isso, esses caras... mas o fascismo ele tem a primeira condição para o fascismo ele florescer é uma condição de vítima. Os regimes totalitários ele primeiro pensa, nós somos vitimados, ou o que foi a Alemanha, por que o nazismo floresceu ali, a história está aí, mas havia uma condição prévia de vitimização, o que foi a primeira guerra, os judeus, etc, e passado esse primeiro passo vem a reação. Quando a gente vê os cidadãos de bem, porque hoje eu brinco que eu tenho medo, quem fala do meu perto de mim, que é cidadão de bem, eu atravesso, eu corro, eu não fico, porque os cidadãos de bem são capazes de fazer coisas terríveis, quando a gente vê aquelas imagens do cidadão de bem, a Cúclos Cã enforcando os negros na árvore, e tem lá as senhorinhas todas de bíblia debaixo do braço com seus tubinhos, seus taê, os homens também de terno, eles estão o que? Ah, mas não eram eles, eram a Cúclos Cã, mas eles todos estão olhando aquele espetáculo, todo cidadão de bem, vindo, ou indo, ou voltando do culto, né? Mas, essa ideia que a gente tem hoje da segurança, de que a gente deve proteger as nossas famílias, esses pedófilos, é toda uma situação de medo, nós somos vítimas, e a gente tem que se proteger contra eles. Agora, quem são esses eles e quem são esses outros? Normalmente, são o que o Bembe vai nos dizer, que são as humanidades subalternizadas, que são o grande alvo das políticas da morte, da necropolítica, da morte, como a grande, como ela é teleológica, né? no sentido, a finalidade, porque, vejamos, por que que o exército nos incomoda tanto quando se diz que o exército está na rua? Porque, ao contrário da polícia, o exército não é papel do exército usar a força moderada. O exército é para bater inimigos, e inimigos, você não exerce força moderada. Vocês podem até dar risada e dizer, mas, Rosane, a polícia também não usa força moderada. Mas, veja, claro, nem ela usa, ela mata no Brasil, mas ela não é para matar. A constituição da polícia é que a morte é algo, tanto que eles justificam o extermínio da juventude negra com alto de resistência, não é isso? Todo policial vai dizer, ah, ele resistiu, porque ela não é para matar. Exército é para matar. Então, vejam vocês, num país em que o recurso da intervenção militar parece ser como o único possível do Estado, significa dizer que, de fato, o inimigo, que é esse outro, e esse outro não é o branco, não é normalmente, ou seja, não são os estabelecidos no mundo, mas são os outsiders, se a gente usar uma expressão que está até em desuso, não ouço mais ninguém falando nesses termos, mas todos os outros, a gente vê que a necropolítica, da forma que o Foucault nos ensina, ela nos leva a tomar como o princípio oético, como urgência política. O nosso país, a racialização, que não veio com as cotas, o nosso país já é racializado, e todas as políticas repressoras, opressoras, tomam a raça como um nexo importante de contenção do que eles chamam das massas. O que a gente vê no Rio de Janeiro, quem está morando no Rio de Janeiro, a morte da juventude negra, porque muita gente brinca e diz assim, mas em São Paulo não tem intervenção militar na periferia porque tem uma morte. Por que São Paulo não precisa? Porque a polícia aqui já é militarizada. Ao contrário do Rio. Em São Paulo não se precisa do exército porque a polícia se militarizou. Então, se a gente também não pensar nessas nuances, a gente dificilmente alcançará o que a filosofia do MIMB a partir da necropolítica nos ensina e pode de fato nos oferecer instrumentais para esse momento perigoso em que o Brasil está vivendo. Tem a brincadeira do nunca antes nesse país, eu acho que não é nunca antes. A gente tem momentos de gradação dessa destituição, dessa morte, desse extermínio. Foi um movimento negro que por sua própria conta, sem apoio da esquerda, que conseguiu introduzir o termo genocídio da juventude negra que até hoje tem muitas existências. Olha, não é genocídio porque esse genocídio supõe que o Estado realmente quer matar negros. Isso não existe. Existem vários reparos em torno dessa terminologia, mas ela acaba sendo uma expressão importante para a gente repensar o que são essas políticas de extermínio onde esses corpos matáveis moram, utilizando o termo do MEMB, que são as topografias da crueldade, a gente terá a partir desses corpos que tombam alguns indicativos para que de fato a insurreição venha. Porque se a gente insistir com o que está acontecendo no Rio, eu vou com certa frequência no Rio, eu estava muito preocupada e eu disse para o amigo, eu falei, alguma coisa vai acontecer no Rio. Ou as pessoas vão se insurgir ou ali vai ser o caos total. E aí eu estava achando que era mais o caos total do que a insurreição. Então, antes que o caos total viesse, veio a intervenção militar que não deixa de ser outro tipo de caos. E quando o presidente ele diz que o Rio é um laboratório, que isso, na verdade, ali pode ser estendido a todo o Brasil, a gente tem, digamos, um grande problema para pensar como a elite, o Estado, e isso é desde a escravidão, que a gente tem as raízes arcaicas do que faz o Brasil, elas ganham uma densidade na superfície contemporânea, e voltando a essa ideia do ódio, por que nós sempre odiamos esse medo, o outro como inimigo, o negro como inimigo. Ora, mas na escravidão já foi assim, se a gente tem o exemplo, a Maria Célia tem um livro muito interessante que se chama Onda Negra e Medo Branco, e ela vai pensar o movimento pré-libertação dos escravos no Brasil, que ela vai dizer, olha, por que o debate ficou muito polarizado entre abolicionistas e os imigrantistas? Porque eles tinham medo que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. Então, nossas elites, elas sempre têm medo e raiva do subalternizado que na nossa raiz é escravizado, é um negro que não era a gente. E essa, digamos, essa ideia, esse medo, esse ódio, esse desprezo, ele não mudou, ele ganhou novas tintas. E o que a gente tem hoje, a partir do que, para terminar, o Peter não está me dizendo qual o tempo que eu tenho, e eu estou achando que eu tenho todo o tempo do mundo, mas a gente tem que ter o Simancol, que a gente não está sozinha numa mesa, mas assim, se não diz que acabou o tempo, a gente não para. E aí, para terminar, sem malandragem, porque eu falo que tem a versão do sem com malandragem, o que, quando você fala eu estou terminando, se prepare que são mais 15 minutos, então, o meu é sem malandragem, eu estou terminando mesmo. É para, eu acho um pouco, e assim, é um autor que é considerado pós-colonial, embora ele não goste muito de ficar apenas, de vestir esse figurino, de ser reconhecido como um autor dos estudos pós-coloniais, é um autor do Sul, é um autor africano que nasceu em Camarões, que hoje dá aula na África do Sul, que teve passagens pela Europa, que dá aula numa universidade americana, portanto, está vendo um mundo a partir de lentes, eu diria, muito renovadas, muito atualizadas, e que certamente ele nos presta um serviço para pensar o nosso Brasil de hoje. E o tema da segurança não é apenas o tema da segurança que ameaça os coitadinhos, as coitadinhas dos nossos cidadãos de bens. O que está em jogo, novamente, é uma reacomodação com fundamento racial explícito nesse país e a gente tomar isso como a grande questão é a gente pensar uma situação que não envolve apenas juventude negra, mas que está em jogo o nosso país, é que país que a gente quer, quais são as perspectivas, que tipo de lutas que a gente pode travar a partir desse estado de coisas. E, fundamentalmente, é a gente sem nenhum tipo de preocupação assumir de fato que essa face racista que desde a era moderna adotou o negro como o grande outro, não o grande outro aí no sentido psicanalístico, mas o outro que deveria ser, porque usar o grande outro, se tiver psicólogo psicanalista na plateia, vão achar, mas assim, que definiram o outro como o oposto diametralmente a mim, aquele a quem eu posso espoliar, eu posso destituir, eu posso... E a gente tem as nossas versões dos nossos outros, basta a gente ver quais são as cores, as tonalidades de pele em sua maioria das pessoas que desempenham papéis subalternizados no nosso querido e amado Brasil do samba, do futebol e do carnaval. E não foi à toa que foi pelo carnaval que o Temer disse, olha, chega, está na hora da gente colocar ordem nessa bagunça. Eu acho que essas coisas aí tem alguma... É muito instrutivo essa intervenção, para além, claro, da história da reforma da previdência, etc., mas o grande mote foi o que... Como foi o carnaval do Rio, né? E aí ele diz, não, a gente vai ter que tomar uma solução contundente para resolver esse problema. Mas a pergunta é, qual efetivamente o problema? Obrigada. 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 Tatiana Roque, por favor. Vou botar aqui o cronômetro. Bom, gente, foi muito bom a Rosane ter falado antes, porque ela retomou, ligou as questões contemporâneas com a obra do Achille Mbembe, propriamente dita. Eu entendi que o meu papel aqui era fazer também uma ponte entre essa ideia da mesa do devir negro do mundo com as noções de devir, minorias, etc., do campo comum que o Peter também trabalha, que é o devir minoritário, a filosofia do Deleuze Guattari sobre devir, etc., e também pensando em como introduzir esses conceitos em alguns impasses da política contemporânea, do fazer político contemporâneo. Então, diante do que você descreveu agora, retomando o Mbembe como o devir negro do mundo, como a gente pode pensar o fazer político e os impasses do sujeito político, das sujeitas políticas no presente a partir de noções como o devir negro, o devir mulher, etc. Então, eu pensei em falar um pouco disso, na verdade, trazendo para essa questão e porque a gente vive hoje um certo impasse dessa questão do sujeito político. Quem é que faz política? Quem são os sujeitos e as sujeitas, os atores e as atrizes da política hoje? É num momento em que a gente vive a crise dos universais, em que a gente sabe que a noção de classe já não basta e, ao mesmo tempo, a gente se vê diante de uma fragmentação dessas lutas minoritárias que, muitas vezes, também causam alguns percalços na ação política. Fragmentação não só entre elas, mas também dentro delas. E aqui eu estou falando mesmo do feminismo, em que há o feminismo A, B, C, D, que brigam entre si e que, muitas vezes, isso nos angustia e que a gente tenta dizer que é preciso unificar as lutas, isso produz divisão, é preciso unificar, porque, na verdade, nós temos um inimigo comum. Mas talvez não seja mais possível falar desse inimigo comum, até porque a gente sabe que, a partir dessas questões que incidem sobre o corpo da mulher, dos negros, etc., muitas vezes, o inimigo está ali do lado. Então, a gente pode estar sofrendo machismo, pode estar sofrendo racismo, de um companheiro ou de uma companheira de luta. Então, já não dá mais para unificar as lutas a partir dessa figura abstrata do inimigo comum. Então, permanece em aberto esse problema da fragmentação e que, na verdade, é um sintoma, eu diria, de uma dificuldade mais profunda, que é a dificuldade da organização política no mundo atual, que a gente vive uma crise da representação, uma crise dos partidos, uma crise da esquerda, que foi a quem a gente sempre atribuiu esse papel de luta contra as opressões, e como pensar, então, esse impasse para a gente pensar em novos tipos de organização e em uma possível agenda comum. Então, em primeiro lugar, eu acho que um dos impasses que a gente vive nessa crise da esquerda é o esgotamento da noção de classe, pelo menos da noção de classe como suficiente para pensar o sujeito político. E aqui, eu acho que vale a pena retomar um pouco o modo como Deleuze e Guattari falam da questão de classe, porque eles retomam a noção de classe como uma invenção, ou seja, não como uma condição nem sociológica, nem econômica, mas como uma criação de um dispositivo para fundar um antagonismo, que é algo que já é um pouco estranho ao marxismo. no marxismo, de certa forma, desde lá do Manifesto Comunista, era como se fosse a partir das contradições internas do capitalismo, da contradição capital-trabalho, por exemplo, que pudesse haver, pudesse surgir esse sujeito antagônico que seria o proletário em antagonismo em relação ao burguês. E o Deleuze e Guattari colocam isso de uma outra maneira. Eles dizem, não, na verdade, a noção de classe foi um dispositivo para criar esse antagonismo. Esse antagonismo não procede naturalmente de uma contradição interna do capitalismo. É preciso que ele seja criado. Até porque o sujeito trabalhador, esse proletário, o sindicalista, ele é uma figura ambígua, porque ele é uma figura que, ao mesmo tempo que ele luta contra o burguês, luta contra o patrão, ele também quer para si, tem uma luta de interesses, quer para si algum ganho, alguma condição de sobrevida diante daquele conflito, diante desse antagonismo. Então, é uma posição ambígua que, por si só, não gera o conflito suficiente para colocar em risco o capitalismo, para colocar em risco o capital. Então, é preciso que esse antagonismo seja produzido e ele é produzido, quando ele é produzido a partir desse dispositivo de classe, eles retomam um pouco a discussão que o Lênin faz lá no O Que Fazer, que o Lênin fala exatamente desse impasse em relação à social-democracia, em relação a esse sujeito trabalhador sindicalista que ainda não se vê como revolucionário. E, então, eles dizem que essa criação é importante porque, na verdade, o que a noção de classe cria é um plano de produção de uma subjetividade antagonista. Então, esse proletário não pré-existe, ele não surge de uma contradição interna do capitalismo, ele é a criação de um mecanismo, ele surge a partir da criação de uma ferramenta, de um mecanismo, que é essa ferramenta da classe, da divisão de classes. Ou seja, esse sujeito revolucionário, ele não pré-existe ao dispositivo, à organização, à classe, etc. Ele nunca foi uma condição socioeconômica. E ele é, portanto, dessa maneira como se retrasa a noção de classe, uma categoria essencialmente política, que, na verdade, o que essa categoria responde a impasses, a questões que surgem da luta política propriamente dita naquele momento. Então, eu acho que hoje a gente pode retomar, de certa forma, essa questão a partir dos impasses da luta política de hoje, que eu acho que também surgem do esgotamento dessa noção de classe e que ela é retomada a partir da noção de minoria, dessa noção de minorias, como o Deleuze e Guattari, por exemplo, colocam, e que a gente está vendo hoje proliferar em diversos movimentos, e que ela é relativa justamente a esse problema da politização e de que forças são capazes de fissurar essa máquina social capitalista. E isso se inspira de lutas efetivas que colocaram em questão o modo tradicional de organização da esquerda a partir de 1968, justamente da noção de classe, da divisão em classe trabalhadora, burguesia e etc., inspirado nessas lutas de 1968, que eram lutas de negros, mulheres, imigrantes, gays, mas também rádios livres, ecologistas e etc., e que fazem proliferar uma série de lutas pontuais de movimentos sociais que já não se inserem mais de uma maneira tão confortável naqueles dispositivos clássicos da esquerda que foi importante para a história da esquerda até ali. Mas só que o problema que traz essa multiplicação das minorias, das lutas, dos movimentos sociais, é justamente que elas não permitem mais garantir um sujeito político unificado como foi, na época, o trabalhador, a classe trabalhadora. Então, agora você tem uma proliferação de sujeitos que, obviamente, têm relação com as questões do mundo do trabalho, mas que essa relação já não é tão direta, já não é tão fácil de traçar, até porque existem hierarquias, existem opressões, existem subalternidades, dentro da classe trabalhadora, a partir da condição de mulher, de negritude, etc. Então, já não é mais possível esse sujeito unificado, e essa é uma das limitações políticas que a gente vive, inclusive, até hoje. Grande parte dos impasses da esquerda também se dão por uma certa fixação da esquerda na noção de classe. A gente vê hoje, ainda, nos discursos da esquerda, uma oposição entre a noção de classe e as minorias. Não é raro a gente ver militantes de esquerda dizendo que as minorias, o movimento negro, o feminismo, estão, na verdade, desmobilizando a esquerda, as organizações tradicionais de esquerda, porque estão fragilizando a noção de classe, como se fosse possível ainda pensar a noção de classe sem pensar a questão das minorias e o modo como as minorias se colocam na luta política. Ou seja, é um pouco esse, a partir desse impasse que eu queria falar um pouco mais, e colocar duas questões que eu acho que esses movimentos minoritários, do modo, inclusive, como o Deleuze e Guattari falam, e depois muitos autoras e autores retomam um pouco com alguns deslocamentos, essa noção de devir, de devir minoritário, porque, se por um lado, essa noção de devir minoritário, devir negro, devir mulher, eles dizem que não existe devir homem, nem existe devir branco, homem branco é uma maioria, o devir ele é sempre minoritário, porque eles partem da história concreta dessas lutas, ou seja, parte-se dos desafios que 68 colocou para esse padrão macho, branco, adulto, etc., e que se concretizava nessas lutas que eram as lutas feministas do movimento negro, etc. Então, a partir daí, eu acho que tem duas questões que a gente pode pensar, uma é como isso permite sair, vou colocar a partir de dois impasses, disso que estou falando aqui, como permite sair da dicotomia entre individual e universal, ou individual e coletivo, e, por outro lado, como isso pode trazer alguma possibilidade de pensar uma maneira de se colocar em relação à causa do outro, que é algo que também produz muito desconforto. O que um branco pode fazer diante da causa dos negros? O que um homem pode fazer diante da causa das mulheres? Que, muitas vezes, é algo que produz um desconforto tamanho que vira reatividade, vira reação, vira conservadorismo, vira ataque. Então, eu queria falar um pouco dessas duas questões. Primeiro, a questão da dicotomia individual-universal ou individual e coletivo. O universal, para a gente retomar um pouco essa história, que é uma história que o Mimembe também retoma na crítica da razão negra, o universal, o público, ele sempre foi esse padrão majoritário, o homem, branco, adulto, como aquele que tem direito de existir no espaço público. tudo que difere disso é privado. Não é à toa que se diz hoje pode até beijar na boca homem com homem, mulher com mulher, mas não no espaço público. O conservadorismo gosta de dizer isso, quer dizer, existe espaço para isso, mas no privado, no público, não. A mulher fica mais em casa, sair para trabalhar sempre foi um problema. Os negros ficam na senzala, ficam sempre restritos a um espaço que não é o espaço público. O espaço público é o espaço do homem, adulto, branco, etc. E quando, então, as minorias irrompem nessa cena pública, eles trazem imediatamente uma reversão dessa separação entre o individual e o coletivo. Uma vez que a sua individualidade sempre esteve associada ao espaço privado, quando se entra na cena pública, não se entra mais como indivíduo. E aqui é algo que desafia por si só a repartição entre individual e coletivo ou entre individual e universal. Então, quando se irrompe na cena pública as mulheres, os negros, é sempre colocando em questão essa divisão. É sempre a partir de um lugar que é o coletivo que foi privatizado, que foi individualizado. Então, não é à toa que, quando os negros entram na cena pública, trazem consigo a questão da ancestralidade, a questão da africanidade, a questão da religiosidade, questões que são imediatamente coletivas. No caso das mulheres, a questão da sexualidade, que sempre foi aquela relegada ao privado, relegada ao indivíduo, relegada à casa. E que, quando traz, entra na cena pública, ela se torna uma questão coletiva imediatamente. Então, se torna impossível, a partir daí, interiorizar esses acontecimentos da sexualidade em cena pública, da ancestralidade, da religiosidade, etc., como estereótipos. que, com Valencia, derrière Discoverer, que não sei mais o mesmo tipo de at運ir para dentro das vehiclep curricula, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 3. Porque justamente quando eles irrompem na cena pública, eles trazem para a cena pública uma coletivização imediata de questões que foram relegadas historicamente ao privado, quando da afirmação da civilização eurocêntrica, branca, macha, etc. Então, essa é uma primeira questão. E eu acho que isso é, em grande parte, responsável por todo o frisson que a gente está vendo por aí e que produz uma grande reatividade. Eu costumo dizer que piorou porque melhorou, sem querer ser muito otimista, mas eu acho que esse aumento do conservadorismo, de manifestações racistas, machistas, etc., é também, em parte, claro que há outras questões, mas também é, em parte, porque é insuportável para esse padrão majoritário o aparecimento, o acontecimento dessa intrusão na cena pública do que as mulheres, os negros, os gays trazem consigo e que tinha sido recalcado durante tantos anos de história dessa civilização que, bom, essa é aí que a gente sabe. Então, essa é a primeira questão, a questão do individual e do coletivo. Uma segunda questão que eu queria trazer também, como isso pode, como a gente pode pensar de um modo diferente esses impasses da subjetivação política, do sujeito político, das subjetividades políticas, que é o que eu queria chamar de a causa do outro. A causa do outro, nesse sentido, o que a gente faz, o que a gente pode fazer em relação à causa do outro. Como se colocar a partir de um mal-estar, porque isso claramente está gerando um mal-estar, não é à toa que tem tanta reação, muitas vezes até, de pessoas próximas, eu não estou nem falando só de bolsominions, mas, às vezes, livros e reações contra os feminismos, contra o movimento negro e etc., de pessoas dentro da esquerda, de pessoas próximas. A gente viu um livro aí recentemente, A Vítima Tem Sempre Razão, que é um pouco uma tentativa também de reagir, é uma coisa reativa em relação a esse mal-estar que esses movimentos têm provocado. É uma derrolação, não é? É, exatamente, que eu acho que são manifestações reativas que vêm desse lugar de mal-estar com a causa do outro. Quer dizer, aquela pessoa que não é o protagonista daquela questão, que não tem o lugar de fala, se incomoda, se incomoda porque ele não sabe mais de onde ele vai falar. Ele não sabe mais, então ele vai tentar reagir de alguma forma. Então, como lidar com esse mal-estar que não seja tentando retomar a palavra do mesmo lugar, como a gente vê muitas vezes, nem calando, nem falando demais, porque, afinal de contas, eu fico boba de ver, sempre que eu vejo essas manifestações reativas, outro dia mesmo eu li um artigo no jornal do Cacá Diegues, dizendo que, poxa, esse pessoal aí no lugar de fala, eles não querem mais que a gente fale nada, mas ele estava escrevendo isso no Globo. Como assim ele não pode mais falar? Ele tem lá a coluna dele no Globo e ele usa a coluna dele no Globo para dizer que os movimentos minoritários ou estão impedindo de fumar. É uma coisa... Ou seja, eles falam demais. Então, essa reação, também como a gente pode lidar com esse mal-estar, de modo que também isso não provoque uma cisão completa, que eu acho que é importante o conflito, mas que também a gente pode aprender com isso, aprender alguma coisa. E tem um texto que eu gosto muito, um texto do Rancière, chamado justamente A Causa do Outro, que é um texto que ele retoma, ele faz uma crítica às reações da intelectualidade francesa ao livro do Fanon. E o Sartre faz o prefácio do livro do Fanon, e o Rancière faz uma crítica ao prefácio do Sartre e a algumas posições do Pierre Bourdieu sobre o livro do Fanon. Em que ele diz o seguinte, que o modo como Sartre e o Bourdieu se colocam diante das questões que o livro do Fanon traz é um modo que, ainda que queira manifestar uma certa solidariedade, é como se fosse uma solidariedade moral. Porque os termos em que são colocadas as posições desses intelectuais franceses ainda são termos que pertencem a uma cosmologia do político que foi construída para abafar aquelas vozes. para que aquelas vozes, ao dizer, digam sempre de um lugar subalterno, tutelado, a partir de um campo de significação de termos como humanidade, verdade, cidadania, que são termos erigidos dentro de uma epistemologia branca, de uma cosmologia do político branca. E que ele, também, como branco, intelectual francês branco, ele achava que podia ser muito mais impactante e até politicamente interessante e mobilizador colocar a questão de uma outra forma. Ou seja, a causa do outro, no caso dos argelinos, que é disso que ele está falando ali naquele momento, e a partir da publicação do livro do Fanon tudo ao mesmo tempo, o que ela produz nele francês é uma possibilidade de desidentificação do sujeito francês. Então, a causa do outro é aquilo que pode produzir no francês a desidentificação do francês em relação ao seu ser francês. E eu acho que aqui a gente talvez possa retomar também para esses sujeitos brancos, eu, no caso, e homens, no caso, daqueles a quem eu, a quem eu, muitas vezes, interpelo pelo machismo e etc. Que, por que não, se colocar diante da causa do outro nesse lugar da desidentificação, ou seja, de uma experiência de se desprover de toda essa cosmologia, de toda essa epistemologia, de todos esses ferramentais e regimes de verdade que a gente produz a partir do lugar histórico que a gente ocupou. Então, talvez seja um momento da gente tentar abrir mão disso e ver o que dá. E a partir, talvez, desse abrir mão, desse desprovimento, a gente possa encontrar em algum lugar uma possibilidade de conexão e de transversalidade entre essas diferentes minorias, essas diferentes lutas, esses diferentes movimentos que hoje estão tão fragmentados e, muitas vezes, geram uma postura reativa. Então, isso é uma coisa que também me que também tem me feito muito pensar na própria ação política, na militância e etc., porque eu tenho me debatido muito nos meus ativismos, na minha militância política, tenho me debatido muito com a esquerda tradicional, claro que eu me acho de esquerda, mas a esquerda mais tradicional ela irrita muito, muitas vezes, e que tem a ver com, eu acho que talvez a gente possa colocar dessa forma, talvez o devir mulher do fazer político e o devir negro do fazer político possam indicar dois componentes que estão faltando para a esquerda e que produzem essa irritação, essa dureza, essa insuficiência, e essa desconexão que a esquerda parece ter do tempo presente. Eu diria que, no caso do devir mulher, se trata de uma erotização da política. Talvez essa possibilidade de tratar as questões políticas relacionadas à fragmentação, relacionadas a uma certa neurose do político, elas possam ser encaradas de uma maneira mais erótica nesse sentido da vida mesmo, nesse sentido em que eros não se opõem à civilização. Talvez a gente precise de um novo Marcuse para pensar essa questão de eros e civilização. Então, talvez o devir mulher irrompa na política a partir de uma certa terapia do político da qual a gente precisa e que a erotização pode exercer um papel. Isso, inclusive, internamente ao movimento feminista. Agora está tendo todo o debate sobre a organização do 8M lá no Rio e está uma brigalhada danada. Dentro do feminismo, é um feminismo brigando com outro feminista, todo mundo brigando. Então, eu acho que isso, essa neurose de grupo, como sair dessa neurose de grupo, dessa maneira de se colocar nesses movimentos, fragmentando. Mas, quer dizer, não que a gente possa se livrar do ressentimento, impossível, com toda a situação de opressão que esses grupos vivem, as mulheres, os negros, etc., também não é dizer que a gente não vai ser ressentido. A gente vai. Mas é preciso ter um dispositivo à mão para tratar imediatamente do ressentimento. É isso que eu estou chamando desse erotismo que talvez seja o devir mulher do fazer político. E, no caso do devir negro, mas aqui falando a partir do lugar de branca, mas o que eu me coloco como branca ao ser interpelada por esse devir negro da política, talvez seja uma impossibilidade de se colocar no fazer político sem o corpo, sem assumir os riscos de fazer, de estar e de dizer algo a partir desse lugar. E esse risco, que é essa impossibilidade de proferir enunciados sem que o corpo esteja no enunciado, é também um mal, é também uma doença da esquerda. Aqui tem até um trechinho do Foucault que eu acho interessante, que é um trechinho que ele fala da irritação dele em relação aos comunistas. Ele diz assim, não se é radical porque se pronuncia algumas fórmulas. Não, a radicalidade é física. A radicalidade concerna a existência. Falando dos comunistas, eu diria que é desse tipo de radicalidade que eles são desprovidos. e o são porque para eles o problema do intelectual não consiste em dizer a verdade, porque jamais se pedia aos intelectuais do partido que dissessem a verdade. Pede-se que eles assumam uma posição profética de dizer eis o que se deve fazer. Ou seja, esse lugar talvez não seja mais possível na política. Esse lugar onde se assume que você sabe o que se deve fazer e que você não se implica e que você não corre o risco do não saber o que fazer. Então, eu acho que isso talvez seja esse lugar do risco que eu estou falando aqui, que é um risco de ser interpelado ao fazer político, ser interpelado aqui, não há outra alternativa hoje do que fazer política, porque o mundo está como está, e que a gente precisa correr o risco de fazer, ainda que a gente não saiba bem o que fazer, nem como fazer, nem o que dizer aos outros que eles devem fazer. É isso. Bom, depois dessa fala, dessas duas falas, eu vou tentar ser bem breve. Embora venha da filosofia, eu faço teatro, teatro é o que eu faço, então é deste campo que eu vou falar. Então, boa tarde a todas. na quarta-feira de cinzas, um aluno negro da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, voltando para casa, no final da noite, depois de ir ao cinema, foi abordado por um casal, um casal, um homem branco e uma mulher negra, que gritavam, você, neguinho, me roubou e agrediu a minha mulher e você vai apanhar. e esse rapaz começou a bater nesse garoto negro até que ele ficasse desacordado e algumas pessoas em volta não fizeram nada. Não fizeram nada porque era negro. Se é negro, é possível que tenha roubado. Se roubou, então tem que apanhar. no sábado, no último sábado, um aluno em negro, da cordela, mas ele se diz negro, disse, voltando para casa, também da Escola de Arte Dramática, foi abordado na Rua 13 de Maio. O primeiro caso aconteceu aqui na Paulista, saindo, inclusive, do Itaú Cultural. O segundo caso aconteceu no sábado, na 13 de Maio. Ele foi, o rapaz foi atacado por dois rapazes. Esse rapaz apanhou, tentou reagir e ao reagir os assaltantes gritaram você quer me bater, você quer me roubar e as pessoas em volta se voltaram contra o rapaz que até então apanhava. nos dois casos os celulares foram levados. Esses casos que talvez nós que saímos da periferia ou estamos na periferia conhecemos como cotidianos assustaram muito os meus colegas da Universidade de São Paulo. E, em parte, porque são casos que incidem sobre corpos que estão chegando na Universidade de São Paulo. São corpos negros. E, sobretudo, são corpos ditos marginais que, quando chegam na Universidade de São Paulo, explicitam um fato que nós que fazemos teatro, performance, arte, enfim, sabemos, que é as margens se movem. Elas produzem coreopolíticas, sendo vítimas que são de coreopolícias. E, nesse movimento, no modo como essas margens se movem, outras centralidades são produzidas, outras relações são produzidas. E, talvez, a gente viva, neste momento, uma espécie de explosão. Porque a margem, a periferia, ela não expande. O que expande é o capitalismo. A margem explode. E essa lógica da explosão é, talvez, algo sobre o qual a gente pode falar como uma espécie de contradispositivo na relação com aquilo que o Achille chama de necropolítica. Eu acho esses casos exemplares porque, de certo modo, eles explicitam o que pode um corpo. Porque eu tenho a impressão que a gente vive hoje um momento muito complexo em que a gente você mesma problematizou essa ideia do inimigo. Mas acho que, às vezes, a gente corre o risco de confundir o inimigo com os seus modos. Porque o inimigo existe. O que a gente nem sempre reconhece são os seus modos. E, muitas vezes, a gente confunde uma coisa com a outra. Embora, talvez, não valha a pena nomear o que seja este inimigo, o fato é que todos nós reconhecemos o inimigo no modo como a sua ação incide sobre os corpos. e eu aprendi sobre isso a partir de quatro experiências que, muito brevemente, eu vou narrar. A primeira delas foi a experiência que eu tive com um grupo de atores negros chamado Os Crespos. Os Crespos é um grupo de atores que se formou na Universidade de São Paulo e eu fui professor deles e coincidiu que eu entrei na EAD no mesmo ano em que boa parte desses alunos também entraram. Eu era o primeiro professor negro da escola e era a primeira vez que numa turma um grupo se reconhecia como negros juntos naquele lugar. e de lá pra cá eu escrevi três peças dos Crespos e dirigi duas e com os Crespos eu entendi uma coisa que mesmo vindo da periferia do Campo Limpo os meus anos de filosofia de filosofia alemã na Universidade de São Paulo me fizeram não esquecer mas esfumaçar porque apagar nunca apaga porque o meu corpo tem uma ginga que eu não consegui apagar. Mas o fato é que esfumaçou e há algo que na experiência com os Crespos se explicitou pra mim é que um corpo negro não representa um corpo negro um corpo negro é um corpo negro. E diante disso a discussão sobre representação ela ganha uma outra dimensão porque se um corpo negro é simplesmente um corpo negro o que é que pode esse corpo? Porque há toda uma discussão sobre corpo o corpo o corpo o corpo o corpo mas há o corpo que é negro e diante disso a gente precisa repensar o que a gente está chamando de corpo porque a gente fala do corpo em abstrato mas quando o negro aparece em cena a gente diz é um corpo negro e essa diferença ela apareceu no trabalho com os Crespos quando os Crespos precisaram colocar em cena a imagem do branco como esses corpos negros representam um branco a segunda experiência que pra mim foi bastante decisiva foi quando por conta de uma pesquisa artística antropológica enfim eu fui parar num terreiro de candomblé porque embora seja negro eu era da filosofia alemã e embora seja neto de uma mãe de santo ela deve ser de outro culto exatamente embora seja neto de uma mãe de santo aos 30 anos eu fui parar num terreiro de candomblé pra ver como era porque a gente queria a gente tava fazendo uma adaptação da odisseia e a gente queria misturar com a mitologia africana enfim dos orixás e eu fui num terreiro de candomblé fui uma vez duas vezes três vezes quatro vezes fiquei um mês sem ir fui de novo de novo até que um dia bolei no santo e de repente tinha um filósofo bolando no santo e essa experiência me fez evidentemente pensar uma série de coisas porque depois que você bola não tem volta não tem retorno não é? e eu então tinha que misturar Hegel e transe e nessa experiência que é concreta e real e que de certo modo interditou um pouco a minha relação com a filosofia como enunciado durante alguns anos ela me fez pensar o transe de uma maneira que pra mim se tornou muito produtiva porque eu sempre lidei com a ideia do transe como uma espécie de metáfora da alienação todos nós se a gente lembra do Terra em Transe Glauber Rocha enfim o transe como uma metáfora da alienação e o que eu entendi a partir dessa experiência é que o transe pode ser lido pode ser vivido como uma forma de convívio entre o presente e o passado na verdade é uma presentificação do passado que se dá como uma conversa que atravessa corpos porque quando você vive uma experiência do transe você escuta vozes de um passado que voltam porque reclamam justiça e eu posso lhes garantir que poucos pais ou mães de santo leram o Benjamin então essa dimensão do transe como uma forma de escuta me fez de certo modo reconectar as duas coisas e essa foi uma experiência extremamente produtiva a terceira experiência foi a experiência que o Peter descreveu quando nós encontramos os haitianos e essa experiência durou dois anos até que se configurou como um espetáculo e para além de todo o debate sobre a revolução francesa e o fato de que eles imaginavam que estavam continuando a revolução francesa e para além do fato de terem produzido a primeira grande derrota de Napoleão talvez a verdadeira grande derrota de Napoleão eu aprendi uma coisa com os haitianos duas coisas muitas coisas mas duas coisas que eu quero falar a primeira é a seguinte os haitianos produziram uma língua chamada crioulo que é uma espécie de subversão do francês e essa era uma língua do preto do preto haitiano que era usada contra o francês que ouvia aquele francês e não entendia nada e quando houve a revolução e eles se puseram a escrever a sua constituição logo no início eles definem o que é negro neg e para o haitiano para o crioulo neg tem três significados que se sobrepõem neg é negro humano e haitiano tudo aquilo que não é neg é blanca essa definição do negro como humano foi para mim reveladora e tudo aquilo que não era humano era branco como diria o Baldwin o branco não é essa pessoa que está aqui ou ela mas é uma metáfora do poder a segunda coisa que os haitianos me ensinaram e que tem a ver com a experiência do transe é que quando eu ouvi os haitianos eu às vezes dizia esses caras estão mentindo estão inventando umas histórias contavam histórias muito fantásticas e todo todo haitiano com quem eu conversei seja o que está na universidade seja o cara que está chegando do campo acredita em zumbi e eu tinha uma eu aprendi inclusive como se faz um zumbi mas tinha uma 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 um mix de na minha inocência de quem faz teatro e vem da filosofia alemã um mix entre documento e ficção que era muito tenso para mim e eu não sabia como resolver isso num espetáculo porque na época eu precisava fazer um espetáculo até que depois de dois anos de convívio eu entendi que o que estava em jogo não era nem o documento nem a ficção mas a imaginação como força produtiva essa dimensão é concreta e era concreta no cotidiano com os haitianos a quarta experiência que pra mim foi decisiva foi o ano passado no início do ano quando com uma turma de alunos da EAD nós nos pusemos a fazer um trabalho sobre a luta indígena sobre experiência indígena e por ter muitos amigos antropólogos nós fomos parar numa aldeia guarani na periferia de São Paulo a aldeia Tenondeporã uma espécie de continuidade dessa aldeia chamada Calipete e lá nós travamos contato com duas coisas muito fantásticas primeiro uma experiência de renovação política nessa aldeia eles aboliram a figura do cacique e estabeleceram uma espécie de conselho neste conselho existe uma mulher de 35 anos uma jovem chamada Gerá que é um gênio da política e essa mulher ela simplesmente redimensionou o funcionamento da aldeia e um dia ela me explicando como era a luta na aldeia ela me explicou como se define a existência para um guarani e a existência para um guarani se define a partir de uma noção não vou dizer em guarani porque o meu guarani não dá conta mas é uma noção que se traduz por alegria e eu posso lhes garantir que eles não leram espinosa e o que é a alegria alegria é aquilo que define a existência se você não está alegre você deve circular você deve mudar porque se você não está alegre é porque você está no lugar e numa relação que produz tristeza e a tristeza é a anulação do ser é a ruptura do contato com o divino e é aquilo que te faz morrer em vida e a política para o guarani é definida por um conceito que eles experimentam corporalmente num ritual que é o ritual do chondaro chondaro é o guerreiro e essa política se dá a partir de uma noção que é a noção de esquiva para o guarani a política é esquiva e como eles explicam isso eles dizem nós estamos há 500 anos convivendo com os brancos e nós escolhemos isso porque nós podíamos ir para o mato e ficar lá mas nós guarani escolhemos ficar perto por quê? porque nós entendemos que estamos doentes de branco e o que é estar doente de branco? é conviver com o branco e a doença produz uma diferença isso é um guarani falando não é espinosa nem deleuza e essa diferença ela é a garantia de que nós nunca esqueceremos o que somos porque um doente quer se curar portanto ele imagina o que pode ser a cura ou um doente sabe o que ele era antes da cura portanto ele sabe o que ele pode ser essas quatro experiências são experiências muito muito concretas são experiências de trabalho que eu tive ao me pôr na prática e ao tentar fazer ao tentar fazer teatro mas todas elas revelam para mim digamos a dimensão real daquilo que nesse textinho que está nesse cordal eu chamo de inconsciente escravocrata porque eu acho que nós temos que o tempo todo nossos corpos revelam isso nós nos defrontamos com os sintomas ou com as imagens ou com os fantasmas desse inconsciente escravocrata que define a forma de convívio e a sociabilidade nesse país que a gente chama de Brasil que não por acaso tem o nome de uma mercadoria e me parece que e foi isso que a leitura do Bembe de certo modo me revelou é que essa existência ela é no modo como ela parece ela é o contradispositivo dessa necropolítica porque na verdade o que nós precisamos aprender na verdade acho que a grande questão para nós é como nós deixamos nós que somos quase todos porque quase todos pretos como é que nós que somos quase todos ainda permitimos ser tratados como minoria porque nós não somos a minoria nós somos quase todos e essa lógica é que de certo modo subordina os corpos e as nossas presenças talvez o momento em que a gente vive seja um momento de emergência de práticas e de formas de vida que revelam o limite da exceção eu acho que em alguma medida o nosso trabalho diante da exceção é produzir emergências corpos emergentes práticas de emergência que possam se não responder ao que está posto explodir com o que está posto porque eu faço teatro e entendo teatro como uma produção de escuta mas o meu problema é que eu parto de práticas que são práticas de destituição da fala e o nosso problema é como produzir escuta a partir de falas destituídas portanto o teatro ele é sempre o exercício de restituição de alguma coisa e essa restituição ela de certo modo não é a afirmação de algo mas é a produção de algo eu não acho que se trata de afirmar a minha pretidão mas é o exercício constante de produzir essa pretidão como relação com com o mundo e nesse sentido o que me interessa do Bembe é exatamente a conexão que ele faz entre raça e classe ele que não é exatamente um marxista ele 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 redimensiona essa relação e acho que talvez aí esteja a grande potência do Bembe para pensar o futuro porque a gente sempre pensa o futuro como resultado da história do desenvolvimento do progresso mas talvez a gente seja convocado nesse momento a pensar o futuro como uma saída dessa história o futuro como uma saída da história se a gente entende história como história do progresso como história do desenvolvimento diante disso e para fechar porque eu prometi que seria breve me parece que a gente vive um momento em que muito próximo daquilo que o Pasolini nos anos 60 percebia como emergência de um novo fascismo em que ele dizia a situação é tal que aquele que não pode mover ações numa bolsa move na rua uma barra de ferro e entre a barra de ferro e a ação na bolsa talvez a distância seja curta e o índice seja mimético a gente precisa entender o que imita o que nessa dinâmica e diante dessa situação eu sei e eu aprendi que nós como pretos ou como corpos tratados minoritariamente somos aquilo que somos em situação eu só sei que eu sou negro porque eu estou numa situação que me diz o tempo todo você é negro antes e eu posso lhes garantir isso antes de saber que eu era negro alguém me disse você é negro e essa e essa dimensão ela ela produz ela ela não só produz violência como ela é a expressão ela é a violência eu sou eu sou a expressão da violência eu como eu até brinco no cordal porque eu sou preto filho de Oxóssi gay filho de origem proletária enfim eu sou uma uma mistura mas a mistura aqui ela não é nem miscigenação nem hibridismo no sentido que tanto nos impinge mas ela é uma mistura que é violência e se nós não entendermos que os nossos corpos são resultado e expressão e atualização constante de violência nós não entendemos o que é a vida que nos concerne e como ela nos concerne nesse presente de exceção cuja a imagem do golpe neste momento apenas faz ver sem nenhuma sem nenhuma digamos cortina já que um desfile de escola de samba pode ter o efeito de uma peça didática não é que é o fato de que no Brasil como diria o Robert Schwartz no Brasil o passado não passa e a ideia de que o passado não passa ela pode ser vivida de muitas maneiras o passado não passa porque a escravidão nos atravessa e isto é um fato mas o passado também não passa porque talvez a ideia de futuro que nos moveu até agora seja algo a reinventar porque em alguma medida a compreensão do passado ela é também uma restituição do nosso presente então nós sempre falamos de futuro e o que nós estamos tentando neste momento é reinventar o nosso presente na medida em que a gente consegue ver esse passado e acho que o que a obra o trabalho do Achille nos permite é essa devolução para nós mesmos porque eu como preto sei que eu não vou voltar para a África eu como preto sei que eu não sou africano eu sei que a diáspora está aqui expressa no meu corpo e assim como ele se põe a pensar a partir da África essa dimensão afropolitana talvez o trabalho dele nos convoque a pensar aquilo que somos na criolagem que nos faz como um exercício de autodeterminação de autodefinição e de criação de uma imagem de nós mesmos é isso claro que a gente poderia terminar aqui e sairia feliz a gente tem 15 minutos vamos fazer uma coisa muito breve assim três colocações e depois cada um fala um pouquinho a gente encerra tá bom não necessariamente perguntas podem ser colocações vai lá faz as três e depois devolve para cá uma duas três pronto adeus boa tarde agradeço muito o que foi colocado aí eu queria fazer duas perguntas a primeira é talvez eu acho que para Rosane Borges mas também quem quiser responder fique à vontade eu acho que o movimento negro tem sido muito eficiente na denúncia do genocídio da população negra e aí nos ajuda bastante a desvelar o que é a tal da necropolítica e aí eu queria saber você uma vez que a gente consegue entender melhor a necropolítica de que modo a gente consegue de alguma maneira esgarçar a noção de democracia racial e como é que o desvelamento da necropolítica nos ajuda também a caminhar no sentido da superação da democracia racial indo na direção da democracia da abolição essa é uma e para todos vocês aí queria assim por questão de preguiça mesmo que eu estou precisando entender melhor esse conceito como é que vocês entendem a noção de lupen radicalismo a partir do BEMB Oi eu sou o Alessandro obrigado pela pela inspiração aí pelas ideias pela provocação de todos vocês e aí eu queria fazer uma provocaçãozinha particularmente eu acho que para as mulheres que falaram que falaram de um lugar pensando talvez aí um pouco o lugar do estado das responsabilidades institucionais enquanto vocês falavam eu lembrei muito de dois ex-panteras negras que se tornaram anarquistas que foi o Ashanti Austen e o também Enzo Comboá inclusive o Enzo tem um livro publicado em português chamado Anarquismo e Revolução Negra que é fenomenal e eles colocam uma coisa ambos colocam uma seguinte questão que é todo preso todo preso é um preso político a diferença é que o preso político sabe que é e o chamado preso comum muitas vezes não entende isso como é possível talvez a gente pensar todas essas questões considerando o fato de que por exemplo a crítica que o anarquismo coloca para o estado é a guerra é a saúde do estado a reivindicação do estado do monopólio da violência coloca um problema enorme para o povo preto então como é que a gente pensa uma ampliação de uma política pública abolicionista e que questiona essa estrutura que em si em si precisa reproduzir a violência como é que a gente poderia pensar isso eu pergunto para vocês para todos mas acho que vocês falam um pouquinho mais isso e para o José eu pergunto uma outra questão coloco uma outra questão você comentar me senti também muito tocado pela sua trajetória quando você traz a sua trajetória lembrei do discurso sobre a colonização do Cesare quando ele coloca que a Europa é indefensável e que um povo que não é capaz de resolver os próprios problemas normalmente está fadado ao sofrimento e de certa forma à extinção e aí eu lembrei também do lugar do mito nisso tudo inspirado pelo livro lá do Ford o herói de rosto africano que coloca que a diáspora é em si um lugar de sobrevivência daqueles que fizeram a grande travessia então gostaria de se vocês puderem comentar isso e muito obrigado vamos aqui para a terceira e última e depois volta para a mesa Olá o meu nome é Marileia eu gostaria na verdade de perguntar para a mesa uma questão mais conceitual lendo-me bem para mim uma das grandes talvez contribuições ou provocações que ele me deu foi justamente um deslocamento do próprio conceito ou um deslocamento do conceito de racismo que a gente tende a pensar em termos morais o racismo é o outro o racismo como moral pensado numa perspectiva moral ou ideológica eu preciso ter uma consciência racial nesses termos e lendo-me bem a potência para mim é justamente como ele rasura o racismo para pensar em termos de racismo de racionalidade que mobiliza afetos afecções que mobiliza afecções como medo ressentimento eu gostaria que a mesa se possível explorasse um pouco esse deslocamento conceitual ou essas contribuições conceituais do Mbembe para o racismo obrigado vai lá só vou falar da coisa do Estado porque eu acho que o resto vocês vão falar melhor do que eu não sobre essa questão do Estado eu achei interessante a sua pergunta porque eu acho que justamente uma outra contribuição que tanto o movimento feminista quanto o movimento negro trazem para a política hoje é tentar sair dessa matriz que só consegue pensar políticas a partir da ação do Estado porque tem todo esse campo dos cuidados da autonomia que é algo que remete inclusive à história do anarquismo então eu acho que toda essa esfera dos cuidados e da autonomia que esses movimentos hoje trazem no campo da reprodução social trazem também uma alternativa a centralidade dessas políticas a partir da ação do Estado não é só eu vou começar pela última pergunta porque está mais frisca mas eu anotei assim de todos Marilé a sua pergunta é interessante em relação ao seu deslocamento mas eu não veria como se essa sendo a marca do Atil e Bembe porque outros teóricos fizeram isso a concepção aqui mesmo se a gente pegar em solo brasileiro pensar toda a discussão do racismo que claro a gente pode dizer mas essa é uma leitura do senso comum meio rasteira que a nossa tendência qual foi um dos grandes pilares de dizer que nós não éramos racistas é que ao invés primeiro de dizer que usar racismo sempre a gente adotou preconceito e ele sempre foi visto em larga escala até nos ciclos acadêmicos universitários quase mas é uma verdade por determinada linhagem como algo episódico fenomênico então o racismo é assim tanto que quando ele vem hoje menos mas até pouco tempo as denúncias de racismo olha como fulana de tal foi discriminada sempre quando me perguntam a minha trajetória de professora e que tem alguma colega de profissão porque eu sou jornalista e falo assim você já sofreu racismo eu não respondo essa pergunta essa pergunta é a melhor armadilha que você pode fazer por um negro ou por uma mulher negra ou um homem negro porque nós somos derivadas do racismo significa dizer que quando eu digo que no porteiro da universidade que o porteiro do meu prédio me discriminou é que dá ao racismo como se ele fosse realmente um episódio um fenômeno que eu posso ao longo da minha trajetória pensar e dizer olha lá na USP não eu sou o que eu sou eu vivo como eu vivo porque existe racismo e aí eu acho que há uma tradição que não começa com ele esse deslocamento eu acho que qual é o grande digamos se pensar em termos de deslocamento a partir do BEMB é como ele vai pensar uma razão negra e é um lugar da filosofia eu vou brincar o que a gente fez na sua banca o que eu disse na sua banca é uma doutora recente ouviu a Marilé eu estive na banca dela vou se dizer Léa nesse quebra então eu acho que o BEMB ele faz isso que é dizer para uma filosofia que está morrendo que precisa ser dito no campo filosófico como de certa forma disse fez um Deleuze de certa forma fez um Foucault a filosofia está morrendo ela precisa dizer algumas coisas e o BEMB é a voz que da filosofia diz é preciso que do ponto de vista da discussão ontológica existencial que é política que algumas coisas sejam ditas eu acho que essa diria se a gente pode pensar em algum alguma marca dos deslocamentos é a ideia que ele vai trazer de razão negra e aí a razão negra tanto do ponto de vista de um paradigma da exploração para o mundo moderno para a gente pensar o mundo moderno para a gente pensar capitalismo para a gente pensar desigualdade ele vai dizer tem que pensar em termos dessa razão negra porque foi ela que foi um discurso fundante não o discurso inicial porque de fato eu não sou genesista ele não fala em discurso fundante mas ali o BEMB está dizendo é um discurso fundante no sentido de dizer foi uma matriz que até hoje move o mundo da forma que o mundo se movimenta com suas variações capitalismo liberalismo neoliberalismo mas essa matriz permanece e aí eu acho que quando você e aí eu acho que é interessante pensar em termos de deslocamentos que é um pouco assim como é que a teoria pode servir para a ação política que o Fernando trabalhou com essa ideia que a gente assim é um passado que não passa que também está William Faulkner vai dizer isso e eu acho que o nosso passado ele só não passa porque a gente nunca acertou contas com a escravidão que você fala do inconsciente escravocrata e aí eu acho que pensar Estado é pensar também tudo isso porque quando a gente tem aí eu vou insistir eu falei para vocês que parecia meio exagerado grande eloquente eu estou insistindo com isso que se houver uma mudança radical nesse país em termos de formas de organização vem das cabeças e das ações dos movimentos negros dos feminismos negros é porque a partir do que o MEMB nos ensina fomos nós em 2015 por exemplo que marchamos em Brasília e a gente não foi apenas dizer para a Dilma ah nós mulheres negras não estamos sendo contempladas com políticas públicas a mulher negra que é o alvo da violência obstétrica qual é o primeiro tópico do documento das mulheres negras que eu colaborei na produção nós queremos o direito à vida não há um movimento social no Brasil que entrega uma carta para a presidenta da república e diz e aí não é qualquer vida a gente inclusive questiona não é uma vida qualquer são as formas de organização o que a gente disse na época já no momento pré-golpe e fizemos uma marcha com muito cuidado e falamos olha a nossa marcha ela não pactua com esse que a Dilma já vinha sendo cercada etc mas o que a gente dizia esse governo também não nos contempla é um governo que pensa desenvolvimento a partir da morte de saberes ancestrais etc então eu acho que quando você tem um documento que é radicalíssimo que diz não basta apenas fazer políticas para a população negra é preciso inclusive pensar outra concepção de Estado e quem está elaborando documentos se eu estiver errada me corrija foram os movimentos foi o movimento de mulheres negras que ao longo desses últimos anos ousou dizer não só dialogar com o Estado em termos de políticas públicas claro que avançamos muito nesse campo secretaria CPI SPM mas a gente foi além desse campo a gente já quando o governo Lula era céu de brigadeiro a gente estava dizendo não olha a radicalidade como estava quando estava todo mundo se achando com cotas com não sei o que classe média nova classe média etc a gente dizia mas também isso também a gente não quer é racismo quando Lula faz a primeira viagem dele para a África e esquecem quando está lá a manitinha toda paramentada e o Fernando como todos nós sabemos uma mãe de santo ela é tudo menos invisível quando ela está paramentada então estava uma mãe de santo paramentada com suas contas todas e aí disseram a primeira viagem do Lula para a África que ela tinha que ficar num lugar reservado só para a comitiva do Lula isso em 2003 2004 e ela ficou sentada quando o avião já estava em plena viagem de cruzeiro conta anedota mas não só anedota é história mesmo o Lula pergunta para o Gilberto de Carvalho cadê a manitinha foi o constrangedor esqueceram dela porque que esquecem de uma mulher negra no espaço ela não estava no saguão do aeroporto como a gente na fila da Gol e da TAM ela estava no espaço recortado para viajar com a comitiva do Lula porque que estou dando esse exemplo o que que se combina quando você está falando do anarquismo e do Estado é que pensar essas questões só e aí foi uma carta do movimento de mulheres é racismo foi racismo ou seja não esqueceriam o Dom Odilo Scherer jamais e aí ele já está pedindo para porque não te calas mas olha a demanda é como mulher negra é como é demanda reprimida da voz homem branco querendo me calar aí a malandragem pois é foi malandragem mas agora a gente tem que saber né extermínio é isso mas eu acho que é isso porque tem que mais eu acho que então eu acho que a violência alguém perguntou sobre não foram a gente tem dois minutos a gente tem dois minutos depois a gente tem que passar para ele e encerra mas vai lá aproveita a Vivi ela está dizendo por favor eu acho que a pergunta da Vivi eu gosto de dar exemplo aí isso não funciona para respostas rápidas mas eu acho que o extermínio Vivi da juventude negra sua pergunta é muito importante porque também não é não é síndrome do né da megalomania foi o movimento negro que disse um país que exibe dados exorbitantes da morte de jovens negros de 10 jovens mortos no Brasil 8 são negros e aí a gente coloca um um parêntese que é ridículo e 6 não tem passagem pela polícia repito polícia não é para matar ninguém absolutamente ninguém ora o que que o movimento negro disse um país com esses índices ele não pode ser chamado de democrático a desdemocracia que muita gente está dizendo que a gente está vivendo agora com golpe ela não se iniciou com golpe nós somos digamos menos democracia quando o racismo ele aparece nesses índices terríveis de morte do feminicídio que atinge as mulheres negras eu acho que quando você fala do extermínio da juventude negra e como isso de certa forma pressionou e aí tinha o slogan né democracia sem racismo na época da ministra da Luísa Barris porque a ai gente a minha colega eu esqueci o nome é a pressa é a pressa a Tatiana falou do olha é a pressa né o que que é sim que a democracia sem do raciê porque o raciê eu acho que ele é importante que ele vai dizer olha na democracia grega só poucos podiam falar né as mulheres não podiam falar as crianças escravizadas ora num lugar num país em que até nos chamar de experiência de esquerda que a gente teve a pastilha do comum não foi equitativa porque se a gente tem qual é a grande experiência do do governo Lula em termos de políticas públicas avançou muito mas negros mulheres transexuais foram destinatários de políticas públicas não foram sujeitos da política e isso significa dizer que isso é menos democracia a Vivi está querendo só que eu complete isso significa dizer que no lugar em que homens negros morrem a democracia ela não só está ameaçada isso não é democracia porque democracia ela não pode conviver com racismo nesse nível cruel né de em que a necropolítica né é o único digamos feição do estado em que está nesses lugares porque as pessoas falam falta de estado né no rio nas periferias não é excesso de estado o estado está muito presente pronto falei em um minuto só sobre o Cezé eu tenho a impressão que a diáspora não é algo que aconteceu ela é algo que está acontecendo ela é produção né produção de vida produção de experiência isso me faz lembrar um pouco que o Fred Moten que é um poeta e teórico americano diz que é esses corpos que para viver tiveram que fugir tiveram que escapar na medida em que existem produzem outras fugas portanto outras formas de existência nós somos corpos em fuga e acho que isso define o que a gente chama de diáspora que não por acaso é uma apropriação disso dessa ideia de diáspora isso me faz lembrar um pouco que o Mário de Andrade escreveu um ensaio ele tinha um projeto de um livro que era um ensaio sobre o negro e ele dá uma palestra que é o início desse livro e ele chega a uma definição muito próxima do Bembê ele diz o negro essa palavra faz uma história da palavra e diz isso é uma invenção e é uma invenção da modernidade é quase o Bembê só que a certa altura ele diz no Brasil isso é muito complicado até a mim já chamaram negro e acho que com essa experiência do Mário de Andrade a gente a gente pode entender um pouco o que significa pensar como fuga e fuga no sentido Guarani da esquiva como tentativa de produzir maneiras de escapar eu acho que é isso que a gente precisa imaginar e se nós formos capazes de imaginar isso juntos talvez alguma outra coisa possa acontecer muito bem ultimíssima palavra a conversa com Achille Mbembe continua no dia 24 de março vai ter um lançamento então do Crítica da Razão Negra com o livro presente vai estar como debatedores a Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida vai ser 24 é um sábado às 18 horas na Cinemateca na Feira Plana e na sala chamada Auditório Absurdo então estão todos convidados e o convite ao Achille Mbembe foi feito para ele vir em julho a Flip ele disse que anotou na agenda dele a gente ainda não sabe o que vai ser muito obrigado a todos vocês a vocês que vai ser a gente que vai ter todas as